Bora, Gui, por aí, pô. Ó, galera, o cachorro pegou o tamanduá, pegou o cachorro ali, ó. Eu acho que é o tamanduá, ninguém sabe, é aqui embaixo. É o tamanduá. Ó. O cachorro tá perreado. Ó. Por mim. É o tamanduá, virou ele. Ó, galera. O tamanduá, ui. Pegou o cachorro ali, eu chamando a currada, vamos pra lá agora. O mato aqui é desse jeito, ó. E aí? Ó, a boca, chega inerente, é. Fuma não, né? Eita, modeta. E aí? É o que é que é que é que é que é? É o que é 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 que é? E o que vem? Com certeza que os acatões estão melhor, e tem um calado mas não faz de conta. Tem que dizer que é uma acatinha. Que não faz de nada aquele dia. O que está a rosto? O que está a rosto ou não? O que está? é o canal é pelo ensaio e a marca da fé né e aí 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 Ficou calado, galera Ficou calado 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 Ficou calado